Ih, rapaz! Começou, começou, começou. VHSzinha? Parece VHS, mas é um jogo, rapaziada. Five Nights, hein? De Five Nights. Tá, colocou a fita cassete. A fita é cacete. Ih! Oh! Ah! É de fantasia e não sei o que, a ganhou vida, né? Aquela frasezinha típica de FNAF. Ixi! Tá apresentando os personagezinhos, né? Padrão. E algumas pizzas aí, ó. Oh! Ingredientes na pizza que você vai adorar. Ok. Tranquilo, tá falando da sala VIP, né? Das coisas que consegue aproveitar. Oh! Vem de você. Deixa eu ser depois, né? Deixa eu ser lá na frente. Caraca, velho! Começou bem! Tá aparecendo até que eu tô reagindo, fita. Eita, prila! Vambora, rapaziada! The Afton Register. Chapter Investigation. É o capítulo 1. A investigação, no caso, né? Nada mais, nada menos do que um Five Nights at Freddy's aqui, rapaziada. Que uniu as coisas que a gente mais queria. Horror. Five Nights at Freddy's, né? Horror do Five Nights at Freddy's. Misturado com o VHS, cara. Isso aqui vai prometer muito. Já vi algumas pessoas jogando. E eu achei interessante, né? Não tomei spoiler nem nada. Só vi que é um estilo diferente de fazer. Perfeito. Vambora! Já chega de enrolação. Vamos dar um new game. Ok. Experimentos, não sei o que. Observation daqui. Tá, tá mandando as dicasinhas aqui enquanto tá carregando. Eles perceberam. Na tela de loading estavam as iniciais de Afton, né? Ok. E uma faca. Tá. Aí tá falando que vai gravar alguma coisa. Eu consigo... Ah, eu consigo mexer! Ou mesmo, eu tô tão acostumado de ver a VHSzinha que eu tentei nem mexer, né? Mas já estamos aqui, cara. Isso aqui não tá parecendo o FNAF, mano. Isso aqui tá interessante. Ok. Tá até resolução 4x3, né? 4x3, eu vou deixar 4x3. Tá, aqui seria o quê? Aqui seria a entrada, né? Caraca! Olha o abismo, mano! Nós saímos do infer... Olha! Não vou nem falar, cara. Cara, isso aqui tá interessante, cara. O cara não tem pé, mas... Vamos esquecer isso, né? É dificilmente você ver um jogo que o cara tem pé. Perfeito. Tá, o gráfico tá pelo menos maravilhindo. E começou. Começou o The Afton's registro. O registro do homem por trás do ruim. Aqui tem umas pedrinhas voando. Tá. Aqui o banheiro anda massa. E esse banheirão? Eu sei que é um cara que parece ser jovem, né? Então talvez não seja o Afton aqui que esteja controlando, né? Já podemos citar que, sei lá, seja o Michael ou até mesmo o Henry. Não sei. Vamos ver. Tá, não tem reflexo, né? O pior espelho do mundo, né? A única função dele é fazer você se ver e ele faz o contrário, né? Ou a gente é o homem por trás das luzes, né? Ninguém consegue ver a gente. Ok, eu acho que ele tinha dito que a gente precisa encontrar alguma coisa e ele também esqueceu o notebook dele. Eu não sei se ele falou encontrar a chave, não tenho certeza em relação a isso, mas se alguma porta não abrir, essa é a questão, né? Encontrar a chave e um book por aí. É, eu falei notebook, não sei se eu falei notebook, mas é book, né? Um livrinho. Tá, aqui temos um quarto. Aqui é o quê? Nossa, pensei que já era uma chave aqui na cama. Tranquilo. Cara, esse efeito dessa VHS tá me deixando um pouquinho... Um pouquinho com dislexia aqui, cara. No olho tá bugando. Vamos lá, rapaziada. Deixa o like aí. Vambora. Vamos continuar aqui. Hello? Olha, tem como dar zoom, velho. Muita tecnologia, cara. Muita tecnologia. Deixa eu ver. É, instruções. Flashlight. Ah, obrigado. Não tinha testado isso. Nossa, passei a agachar, cara. Mano, o Focus vai... Meu Deus, quem que vai caçar a gente aqui, cara? Será que os animatronics reais, os padrõezinhos, no caso, eu digo... O de FNAF... Do FNAF 1? Ó, epa... Aqui, ó. Esse é um dos livros que ele falou. Tá, ele precisa trabalhar e ele precisa fazer mais alguma coisa que eu não entendi, porque o inglês do Soicissai é pior do que o inglês do E-Lingo. Nossa, mas acho que precisa dar uma limpezinha aqui nessa cozinha. Ah, tá. Mano, mas esse cara tá falando com ovo na boca, né? É possível, mano. O cara tá falando... A única coisa que eu entendi foi que trabalho e chaves. Foi essa a única coisa que eu entendi. Então, vamos tentar achar uma chave aqui. Se nós não achar, vamos direto pra aquela portinha que nós veio, né? Se não deixar a gente ir é porque a gente tem que ainda achar uma chavezinha. Mas tá bom. Por aqui a gente não encontrou nenhuma chave não, né? Ou eu tô cego e deve ter uma chave aqui. Não, acho que não tem nenhuma chave aqui não. Vamos tentar sair da casa. Vamos ver se vai permitir a gente fazer esse ato. Esse atinho aí, vamos ver. Perfeitamente imperfeito. Ok. Nossa, ele corre pulandinho, né? Olha. Todo pulandinho, alegrezinho, mano. Vamos saber ele que vai enfrentar o capeta daqui a pouco. Pô, né? Nossa, mas parece que eu tô voando aqui, velho. Mas tá bom. Eu vou esquecer isso. Eu sou muito alto. Sei lá o que tá acontecendo com a minha visão. Tô bugado, mas tá bom. Era só pra pegar os books mesmo. A chave. Não sei o que ele tinha falado da chave, né? Mas tá bom. Vambora. Ó. Ih, rapaz. Tamo aqui, ó. Carrão da polícia. Nossa, aí nós é brabo, né? Da polícia aqui, ó. 11-38-00. Vai tomando. Cadê a pistola? Ih. É a tica que tá em pé ali? Mano. Cara, tem como é de explorar aqui fora? Aqui tem um poste, né? Esse poste faz alguma coisa? Tem alguma mensagenzinha, algum easter egg nele? Muito estranho, mas tá bom. Vamos se dirigir pra frente da pizzaria? Tá aí, ó. Freddy Fazbear Pizza, cara. Nossa, é muito melhor andar nesse jogo. Meu Deus. Ai. Investigue o lugar. Tá bom. Vamos investigar aqui, né? O melhor papel do Suicissime é o investigador próprio, né? Pelo meu nome, deveria ser Sherlock Holmes, né? Ok. Colete todos os... Oh, bro, agora o meu inglês falhou, hein? Ih, rapaz. Ah, um boneco de madeira aqui da tisca. Tá, temos aqui um cartazinho. Perfeito. Tá, tem umas luzinhas aqui que não tá funcionando. Cara, eu tô ficando muito sonso com essa coisa, velho. Tô ficando, é tonto. E por que esse poste tá brilhando tanto, cara? Muito esquisito. Muito esquisito. Ok. Tem como a gente dar uma entrada aqui? Não sei pra agachar. Peraí, pra gente passar por aqui? Que que não vai dar pra... Ah, tem uma lanterna, né? É uma coisa chamada lanterna, Suicissime. Não sei se você conhece, mas... Ela é um objeto que você usa pra clarear as coisas, né? Nossa, mas isso aqui tá muito destruído, velho. Meu amigo. Houve um incidentezão aqui pra nós estar aqui, então, né? A gente tá em busca de alguma coisa. A gente é um policial. Será que tem lanterna? Então, o Suicissime tá usando dois... Fiquei, rapaziada. Foi mal. Ih. Tá? Pra cá tem uma coisa escrito... Desculpa. Perfeito. Nada. Só um barrilzão. Cara, mas isso aqui tá muito antigo. Aquela propaganda que a gente tinha visto ali... Era muito antiga, né? Sem para agachar. Arame farpado aqui, né? Passa igual... Ó. Muita elasticidade, velho. Vai tomando. Ih. Aqui seria o palco principal, não? Tem alguma coisa brilhando lá, velho. Eu tô sentindo que a gente vai ter que sobreviver isso aqui. De um jeito não muito legal. Tá? O palco principal não tá os animatronics aqui. Que é bastante esquisito, eu diria. Tá? Apenas... Apenas funcionário. Nossa, tá tudo quebrado. Tá? Vai coletar um... 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 Clow. O que que é isso, velho? Eu só quero ver o que a gente vai coletar. Tá, a gente pegou. Eu, na verdade, nem vi o que eu peguei. Só que tem marca de Sansa aqui, hein? Ih, rapaz. Tem alguma coisa pra cá? Não. Só um monte de posters. Cara, isso aqui tá esquisito, mano. Muito esquisito. Tá bom. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Deixa eu ver. Já pegamos um itemzinho que nós tá precisando pegar. Tá, tem uma mesa caída. Vamos diretamente pra cá. Isso iria acabando do Fox, né? E que ele não tá aqui também presente, mano. E onde que eles estão? Essa é a questão. Tá, a barca não tá. Que seria o quê? Banheiro, né? É, banheiro. Banheiro feminino. A tica não tá aqui, não? Ou o Freddy? Freddy do banheiro? Quem conhece, conhece. Quem não conhece... Ô! Ô! Ô, louco, velho! A porta abrindo, velho. Isso tá muito realista, cara. Isso tá inteiramente... É... Legal. Cara, eu tô pegando... Eu tô pegando um item que eu não sei o que é, cara. Até agora eu não descobri. Eu vou zerar esse negócio, senão eu vou saber o que é um clue. Tá, abriu essa porta aqui, né? Tem uma linha aqui? Não. Tá bom, né? Tá bom. A gente veio daqui. Nossa, pronto? Não, a gente veio dali. Aqui seria o banheiro masculino. Tá, a gente tá pegando o item, pelo menos, que a gente precisa. Então, isso é o que importa, né? A gente tem que pegar todos, né? Não falou a quantidade. Nossa, essa luz azul aqui. Tem alguém aqui cagando? Não, não tem. O Fred não tá cagando. Perfeito. Já olhamos aqui os bastidores, né? Os banheiros. E agora a gente vai em direção mais pra sala. A sala de contenção do segurança que ficaria mais pra cá ou não. É, se ter esse corredor aqui, né? Pegando a direita. Só que eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Ou talvez não, mas eu vou seguir mesmo assim. Tá, o bom negócio é de ficar aqui. É, ok. Não vai ficar mais por causa que tá tudo destruído. Literalmente tá muito destruído. Ih. Ué, tá fazendo barulho de... De corrente, sendo que eu não tô... Na corrente, cara. Hum, não tem como acertar por aqui. Vai ter que dar a volta. É, realmente não vai ter como. Perfeito, então. Vamos dar a volta. Ah! Meu Deus. É um animatronic aqui ou um cartaz? Mano, é um animatronic, velho. Meu Deus, ele tá com... Ele tá todo cheio de sansas. Você tá ligado que é isso aqui. Eu não vou falar que eu vou ser banido. Ai, a boca dele tá toda vermelha, velho. Tem alguma coisa dentro dele aqui, hein. Mano, tem... É esqueleto dentro dele ali, velho. Ô, louco. Aí tá realista até demais, não. Pera aí. Pera aí, não vou ficar focando muito ali, não. Isso não vai dar merda. Pera aí, não vou pra cá, não, cara. Essa sala aqui. Que é a cozinha. É a sala do Golden Freddy, não? Não, é a sala da Tisca. Ok. Pra cá tem alguma coisa? Tem uma porta secreta. Cara, essa porta aqui não existe. Que música é essa, mano? O que isso significa, cara? Isso aqui tá parecendo um vídeo de investigação, cara. Opa, tem como a gente ver uma fita aqui. Essa fita aqui? Não tem uma fita pra ver. Ok. Ah, acho que só tá falando da pizzaria mesmo. É, tá falando do como eles são bonitinhos, etc, eu acho. Ih. Quem está aqui? Apontando pra porta. Golden Freddy, é um por trás do ruim. Esse é o Snowshoots. Tá, não tem ninguém. Os animações não estão aqui, não, né? Ok. Vamos pra cá agora. Mesmo que esse cara falando aqui, mano, não quero nem saber. Vou correr pra cá e a gente já tem a sala do paredão aqui, então, né? Olha. O ventilador tá funcionando? Se ele estivesse funcionando, cara, tenho certeza que o inimigo principal do Suicel é o ventilador. Que ele sempre está, né? Ai! Mano, eu acho que... Holy crap. Ô, mé. Cara, isso não é legal. Mano. Eu acho que eu buguei. Não era pra eu ter ido pra lá, mas... Que isso, Foxy? Dentro da porta. Que? Alguém tá entendendo o que tá acontecendo aqui, cara? Voltou. Foi uma espécie de ilusão? Flashback? Talvez? Não sei. Só que eu sei que o Foxy ficou duro aqui na porta. Tentando entrar igual um maluco. Ok. Vamos pra cá, então. Nada. Nossa. Mas essa pizzaria tá muito maior do que o normal, né? Play zone. Área de brinquedos, né? Que é a área VIP, no caso. Tá. Vamos pra cá, pro outro lado. O que seria? Party room. Salão de festa, certo? Ô, 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 ô. Mano, tô vendo sombra de alguma coisa ali, cara. Tô ficando maluco, né? Tomara. Porque até agora apareceu o Foxy, né? Nenhum dos outros animatronics apareceram. Eu não tô nem conseguindo ver o chat que eu... Eu já tô cagando já, cara. Opa! Ai, eu pensei que tava o animatronic aqui caído. Mas não, aqui seria mais um palco. Ué? Mais um palco? Então, quantos animatronics teriam nessa... Nessa parte? Eita, cara. Party room aqui, né? Party room 2, no caso. Salão de festa... Meu Deus. Tá. Deu pra dar um sustinho. Pra dar um sustinho. Ai! Nossa. Ah, não. Tomei susto com a perna da tica, cara. Passa por baixo aqui. O que acontece se não existe esse portão aqui? Ele dá acesso a algum lugar. Embaixo da pizzaria, talvez? E aí, conecte a outra pizzaria? O William é uma dessas, então. Tá. Sai fora, Fredão. Ok. Tá. Nossa, mas... Não tô lembrado de FNAF 1 ter a sala tão grande assim, cara. Esse aqui tá gigantescamente gigante. Uh. Puxa. Tá passando... Redhead aqui, mano? Olha o louco. Tá tocando uma musiquinha ali. Vambora. Vambora daqui, cara. Tô escutando barulho estranho. Tô escutando barulho de toque-toque. Isso não tá sendo muito interessante. Tá. Tem mais uma fita aqui. Vou tentar entender o que tá falando, cara. Tem uma porta aqui também. Contra a chave. Ih. É isso. Só tá falando umas propagandas mesmo. Ai! Beleza! Tem alguém aqui, né? Não. Tá, a gente tem que achar uma chave. Onde que a chave estaria? Se eu fosse uma chave, onde que eu ficaria? Em cima da... Nossa! Parece até que eu já joguei isso aqui, mano. Eu nunca joguei. Eu juro pra vocês, rapaziada. Se eu já joguei isso aqui... Eu vou... Sei lá. Eu não joguei. Vamos lá. Achemos aqui. Abra a porta. Alô! Nada. Só um salão... Vazio. Ai, caramba. Não é um salão vazio, não. Salão com capeta, velho. Certeza, mano. Ok. O cara tá falando mais coisas. Não vai na sala de segurança. E vai também! Ai! Eu entrei no ambi... Nossa, mas... Ah, tá. Eu sei que minha câmera tinha piorado. Aqui, no caso, seria mais vídeo mesmo. Não vou negar que tá mais realista. Eu acredito que estaria mais realista que lá. Vamos, né? Acelera, mano. Já vou botar a mão no teclado. Se espreguiça, não. Só isso, sai. Que você vai precisar correr, mano. Vamos, né? Tá. Por que que... Ah, vai se esconder. Mano, não é um bom lugar se esconder aí, cara. Meu Deus. Ele se foi. Precisa sair daí? Ah, meu filho. É o senhor capitão óbvio. Precisa sair daqui agora. Ele ataca novamente, chat. É o nosso querido capitão, velho. Ah, ele vai se espar. Será que o jogo acabou? Caracolha esse Fox, mano. Meu Deus. Mano, o Fox meteu uma voadora do Bruce Lee, velho. Não quero. O Daniel foi encontrado no próximo dia. No chão no próximo dia, né? Tá. Eles conseguiram recuperar isso. E essa... Isso que nós vimos foi o que eles conseguiram recuperar, né? Basicamente. Acabou? Acabou. Ô, louco. Cara, por um joguinho que misturou tanta coisa, eu só achei um pouco sem objetivo. Mas eu dou uma nota aí de 7... 7 barra 10. 7 barra 10 eu gostei, cara. Quanto que vocês dão de nota pra isso aí, rapaziada? Pra esse gamezinho aqui de FNAF mais VHS. 7 barra 10? É, legal. É por aí mesmo, né? Eu daria essa 7 barra 10, 7 e meio, por ali, hein? E essa TV aí? Alô? Oxi, mostrou o último take pra ir de uma TV, mas tá tudo bem, né? Legalzinho, rapaziada. Muito bom esse aqui. Muito massa, muito massa. Vai como um clipe que eu achei o jogo interessante, mas... Vamos pro próximo jogo, né, rapaziada? Nós temos muito mais jogo pra jogar hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.